E aí galera, São Paulo paraquedismo, estamos aqui hoje, nesta sexta-feira, feriadão em São Paulo e o Danilo vai saltar de paraquedas agora, Danilo está ali fora, sossegadão, olha o cara aí mano, beleza? E aí velho, preparado para jogar do avião? Demorou, primeira vez, saltar a luz da lua, a colheira da lua, e aí, está com quem? Eu, minha mãe, meu pai, a família inteira lá, tem o pessoal ali, todo mundo ali, está com a galera da Nina, meu filho está ali, é o ano que vem, bora lá então? Bora, um salto para nós garoto, valeu, que é nóis! Tchau! 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 Ae moleque? Ae moleque! Ae moleque! Eu saio agora! Eu saio agora! Olha o fulano! Eu tiro o voo! E nem na ligação Tô nem nervoso É o seguinte, olha que baltinho que eu tenho É o 6 do MES O MES está chegando A BES está chegando E isso é o que eu tenho que fazer Essa tá música Para os parados Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal